Boa noite, que Deus e os céus te guardem, noite de bênção, noite de vitória, noite de visitação de Deus para os seus filhos. Você que é minha ovelha querida aqui do YouTube, você já aprendeu, eu já expliquei aqui, já ensinei muitas vezes que esse horário das 18 horas é o horário da viração, é uma das horas mais fortes espiritualmente do dia, horário que Deus desce, que Deus visita o homem que está orando e você que está comigo aqui agora, que Deus venha te abençoar, que Deus possa te visitar nesse momento onde quer que você esteja, alguns estão em casa, alguns estão no hospital se recuperando e vai se recuperar, breve, breve você vai sair daí, se Deus quiser e ele quer, receba a vitória, a bênção da recuperação, você que está no hospital acompanhando alguém, dê muita força para essa pessoa aí e Deus vai abençoá-la. Você que está no hospital trabalhando, você que é um médico, médica, um enfermeiro, enfermeira, um técnico de enfermagem, você que trabalha na área administrativa do hospital, na área da limpeza, não importa, você está cuidando de vidas, então isso não tem preço. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Você está no carro, voltando para casa, está me assistindo, só me ouça, tá? E ó, olho no trânsito, que eu sei que tem muitas ovelhas que assistem no trânsito, amém, mas olha só para o trânsito, tá bom, ovelha querida? Nessa noite eu tenho uma palavra, eu pedi uma palavra ao Senhor e Deus me deu uma palavra que eu entendi o recado do Espírito Santo, aleluia. Deus manda te dizer que existe um esforço, aleluia, que será recompensado. Pedi uma palavra ao Senhor nessa noite e ele me deu uma palavra que eu entendi o recado de Deus. Existe um esforço da tua parte e Deus manda te dizer, será recompensado. Deus te honrará. Você crê? Eu vou entregar, eu vou ler tudo aquilo que Deus mandou aqui e você vai entender o recado do Pai para a tua vida nessa noite, ovelha querida. Eu quero que primeiro você escreva aí, tudo que você fala, que você escreve, você dá legalidade a Deus no mundo espiritual. Escreve aí abaixo agora, Senhor, seu primeiro nome e a frase, Senhor, honra a minha fé. Deus vai honrar a sua fé. Ele falou isso, meu coração, nessa noite. Deus honrará a sua fé. Senhor, honra a minha fé. Você que está aqui pela primeira vez, existe um propósito para você estar aqui. Não é à toa, não é coincidência. Deus sabe o que está fazendo e eu te digo que eu estarei te adotando em oração a partir de agora, tá bom? Eu quero que você se inscreva no canal. Quando você faz isso, aí a próxima oração que eu entrar aqui, o próprio YouTube vai enviar a oração na hora. Você será uma das primeiras pessoas a receber no seu celular. Tudo gratuito, tá bom? Eu vou ensinar. Logo aí abaixo, você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Tá vendo? Você vai clicar. Quando você clicar, ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clique também. Por último, você verá a palavra todas. Você irá clicar. Somente isso e mais nada. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Ovelhas queridas, prepare um pão, prepare água. No momento da oração, eles serão abençoados e quando terminar a oração, você vai comer do pão e beber da água. O pão representa o Senhor Jesus e a água representa o Espírito Santo. Amém? Vocês que estão fazendo o propósito profético, que Deus guarde, abençoe a vida de cada um de vocês. E quem já fez, agora está fazendo o propósito da intercessão, né? Sempre que você faz aqui, no Ao Vivo, terminando aqui, eu recebo todos os nomes. Que Deus te abençoe, que Deus te honre. Seu bispo está orando. Tá bom? E eu creio que vai ter muitos testemunhos, livramento e proteção. Eu pedi uma palavra ao Senhor nessa noite e o Senhor me deu a palavra que está escrita no livro de Lucas 18, no versículo 7. Já expliquei aqui que 7 é o número de Deus, né? E quando eu li essa palavra, o Senhor, eu entendi o recado de Deus. O Senhor falou assim, meu Deus, me arrepia aqui. O Senhor falou assim, filho, diga para os meus filhos e filhas que existe um esforço que está para ser recompensado. Eu sou Deus que tudo vê e eu tenho visto. Eu tenho visto cada oração. Eu tenho visto cada esforço. Eu tenho visto tudo que ela tem feito. Tudo que ele tem feito. E diga para eles, aleluia, que o esforço deles será honrado. Olha a palavra que Deus mandou ler para você nessa noite. Lucas 18, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite? Deus tem visto, ovelha querida. Deus, ele vê. Aí depois vão dizer que a sua vitória foi sorte. Porque essa é a palavra que o invejoso usa. Essa mulher é sortuda. Esse homem é sortudo. Infelizmente. Estou certo ou estou errado? Escreve aí. Concorda comigo? Porque assim, ninguém vê a sua semente. Ninguém vê a sua semente. As sementes que você planta. Ninguém vê o seu plantio. Porque ninguém se importa com aquilo que você está plantando. O seu esforço. Mas quando você começa a colher, a sua colheita chama a atenção de muita gente. O que é a colheita? É o sucesso. É a época que Deus vai te abençoar. E ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Aí, a colheita chama a atenção. A colheita chama a atenção principalmente daqueles que são invejosos. Porque quem é vencedor e vê alguém crescendo, ele se alegra. Vencedor se alegra quando vê outra pessoa vencendo. Fica feliz porque o Espírito de Deus está naquela pessoa. Já a pessoa que é invejosa, que é frustrada, ela não dá o braço a torcer para o esforço que você faz. Então, ela diz assim, foi sorte. Ela só está naquele cargo porque o chefe gosta dela. Porque tal pessoa gosta dela. E você sabe que não é assim. Não é sorte. Não existe sorte nem azar. Existe Deus e existe o inimigo. E existe a nossa luta. Existe a nossa semente, o nosso plantio. Não é verdade? Olha o que diz. Deus não fará Deus. Justiça aos seus escolhidos. Eu sou um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Queira o inimigo ou não, você é uma escolhida de Deus. Você é um escolhido de Deus. Vão dizer que foi sorte. Vão dizer que foi tanta coisa. Mas tanta coisa. Lembra da palavra que eu falei um dia atrás? Que o Senhor Jesus curou um cego. Estava à beira do caminho. Ninguém se importava com ele. O Senhor Jesus fez lama. Passou nos olhos do cego. E aí os fariseus, os religiosos daquela época. Por isso que eu digo que Deus não é religião. Deus não é religião. A religião de verdade é aquela que você ama a Deus. E você ajuda o seu próximo. Para mim, essa é a verdadeira religião. Os religiosos, quando viram aquele homem curado. Ficaram com tanta raiva. Porque não podia fazer nada. Não podia. Estava ali. Para fatos, não há argumento. Então, os religiosos chegaram para o cego e disseram. É da glória a Deus. É da glória a Deus. Quando estou falando isso aqui. Eu lembro agora. E vou contar aqui. De uma pessoa que falou comigo. Que comprou um carro. Isso já tem alguns anos. Comprou um carro. Carro novo. Novo. E aí botou o carro assim na frente de casa. Depois ele soube por outra pessoa. Que uma pessoa olhou para o carro. E falou assim. É carro novo. É bonito. Que Deus dê vida e saúde a ele. Para gozar desse carro. Passou. Não foi no mesmo dia. Passou a cinco minutos. Caiu. Não lembro o que foi que a pessoa disse. Caiu algo. Sabe no vidro da frente do carro. Esqueci o nome. No para-brisa do carro. Caiu. Rachou na hora. Rachou na hora. Então, tem gente que é assim. Que ela olha para a sua vitória. Para o que você consegue. E ela. Ela não quer reconhecer. Que é por mérito seu. Pela sua luta. Então, aqueles homens olharam para o cego. E disseram. Da glória a Deus. Esse homem é pecador. Dizendo que Jesus era pecador. Aí, o cego deu uma boa resposta para eles. O cego disse assim. Se ele é pecador ou não. Eu não sei. Eu sei que eu era cego. E agora eu estou enxergando. Vocês estão criticando. Enquanto. Em outras palavras. Enquanto você está criticando. Ele fez. Ele fez. Eu lembro, ovelha querida. Isso aconteceu comigo. Tá. Não foi alguém que me disse e tal. Isso aconteceu comigo. Eu lembro de uma época. Que um rapaz. Um rapaz. Ele foi para a igreja. Isso já tem alguns anos. Ele foi para a igreja. Ele usava drogas. Tinha uma vida assim, sabe? Toda atribulada. Ele usava droga e tal. E aí, ele começou a ir para a igreja. A igreja que eu prego, né? E aí, eu comecei a pregar. Falar de Deus. Aí, eu falei assim. Senti no meu coração. Você que está aí agora aqui. E quer se batizar hoje. Você quer se batizar hoje. Você vai levantar. E eu vou batizar você agora. Vamos entrar ali no batistério. Na piscina. Eu vou te batizar agora. E aí, levantou algumas pessoas. Eu batizei. Junto, estava esse rapaz. Que tinha uma vida muito errada. Então, ele se batizou. Aí, mudou. Largou droga. Largou tudo de ruim. E começou a ir para a igreja sempre. Sempre, 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 sempre. E ficou mudado. A mãe dele agradeceu. E foi uma coisa assim, linda. Foi uma coisa linda. De repente, passou um tempo. E ele não foi mais para a igreja. E aí, a mãe dele foi lá na igreja falar conosco. E pedir para eu falar com ele. Levar ele de novo para a igreja. Sabe o que aconteceu? Ele morava em uma rua. E nessa rua tinha uma igreja. Só que ele não foi nessa igreja. E não aconteceu. Ele nunca foi nessa igreja. Só que o pastor sempre chamava ele. Ele não ia. Espero que você entenda aqui. Que eu não estou falando mal de ninguém. Você vai entender. E ele nunca foi para aquela igreja. Só que aí o pastor. A mãe dele me falando. Que o pastor viu ele com a Bíblia na mão. Com a roupa diferente já. Sem aquelas roupas que ele andava antes. Mas com a roupa já diferente. Porque ele andava sem camisa. Aquela coisa toda. Aí o pastor falou assim. Você está indo na igreja? Aí ele falou. Estou pastor. Graças a Deus. Estou indo na igreja. Me batizei. Sou uma nova criatura. Aí ele falou assim. Já se batizou? Já. Mas. Quem foi que te batizou? Aí ele falou. Não. Foi na igreja do bispo Bruno. Aí ele falou. Não. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Você não podia se batizar agora. Você não podia se batizar agora. Você tinha que esperar. No mínimo. Três anos. Aí depois você se batizava. Esse batismo seu não valeu. Esse batismo seu não valeu. Você não está salvo. E aí a mãe disse que o pastor falou tanta coisa. Que abateu a fé do rapaz. E ele parou de ir na igreja. E aí a mãe falou. Bispo. Deus me perdoe. Mas eu fui lá. Falei com aquele pastor. Você nunca ajudou meu filho. Você nunca fez nada. E aí meu filho vai para a igreja. Largou tudo de ruim. E você tirou meu filho da igreja. Tem gente que é assim. Infelizmente. Os mesmos religiosos que tentaram. Quem tentou fazer a cabeça do cego contra Jesus. Foram os religiosos. Eu acho que ele ficou com ciúme. Não sei porquê. Deve ter sido porque o rapaz morava na rua dele. E nunca foi na igreja dele. E eu nunca vou atrás de ninguém. Deus levou o rapaz. Agora você veja. Que ele disse que o rapaz tinha que esperar três anos. No mínimo três anos para se batizar. Porque ele não seria salvo. Na verdade, ovelha querida. O que importa. Não é o tempo que a pessoa tem. Mas é o coração. Sabe porquê? Vou te explicar. Lembra quando o Senhor Jesus. Ele estava na cruz. Ao lado dele tinha dois ladrões. Um disse assim. Você salvou a tantos. Por que não salva a você mesmo? E o outro ladrão olhou e disse. Como pode você falar assim com ele? Nós estamos aqui. Essa palavra é muito forte. Eu me emociono. Sempre que eu lembro dessa palavra, eu me emociono. O ladrão disse assim. Como pode você falar assim dele? Nós estamos aqui na cruz porque nós erramos. Mas ele não fez nada. E aí o ladrão olhou para ele e disse. Senhor. Quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Muito forte, né? Muito linda essa palavra. E o Senhor Jesus olhou para ele e disse. Em verdade te digo que ainda hoje, ainda hoje, você estará no meu reino comigo. Ou seja, ele foi salvo. Ele foi salvo. Ele não se batizou e foi salvo. Sabe por quê? Não adianta a pessoa se batizar se o coração dela não está limpo. Quantas pessoas demoram três anos para se batizar? Quatro, dez. E se batiza e depois sai da igreja e faz tudo errado. Tem gente, eu prego desde 15 anos. Tem gente que se batizou, que eu batizei. Pessoa com uma semana na igreja eu batizei. E está firme com Deus até hoje. Então, isso que aconteceu, eu fiquei muito, muito triste. E existem pessoas que são assim, ovelha querida. Aquele pastor disse, não, está errado. O rapaz voltou para o mesmo mundo que estava. E a mãe ficou desesperada. A mãe ficou desesperada. Então, tem pessoas que elas vão olhar para você. E elas não vão reconhecer. Elas não vão reconhecer que as coisas boas que acontecem na sua vida são porque você é uma pessoa que faz sua parte. As pessoas vão tentar desmerecer. Mas, mas, no seu coração você sabe que cada colheita foi um plantio seu. Que você tem plantado oração. Que você tem plantado. Deus, Deus, Ele vê. Deus, Ele vê. O Deus que fez os olhos. Ele vê. Ele é uniciente. Ele é uniciente. Deus vê quando você acorda muito cedo. E você está aqui na oração comigo. Deus vê quando você sai correndo para preparar tudo para estar aqui comigo à noite. Deus vê quando você está com sono. Mas, Ele, você, não, calma. Eu não vou dormir agora. Eu vou esperar a oração da meia-noite. Deus vê. E aqui diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Que a Ele clama de dia e de noite. Então, Deus está vendo. Deus está vendo que você está clamando de dia. Está clamando de noite. Ele vai fazer justiça. Ele vai te recompensar. Existe uma recompensa da parte de Deus. Existe um esforço que será recompensado. Fique certa disso. Fique certo disso, ovelha querida. E a minha direção para você. Continue na sua posição. Continue orando. Continue buscando. Vai acontecer, sim, de pessoas se levantarem na época da sua vitória e dizer, Ah, porque ela não merecia. Porque ele não merecia. Porque foi alguém que fez. Nada. É Deus. A resposta é Deus. Aleluia. A resposta na tua vida é Deus e somente Deus. Levanta a mão assim como eu estou levantando a minha. E diga assim, eu recebo essa palavra. Diga comigo assim, Deus honrará a minha fé. Amém, ovelha querida? Eu quero orar. Essa palavra falou com você? Falou o seu coração? Falou? Deus vai te honrar. Viu? O Senhor vai te dar a vitória. Eu quero antes de orar, consagrar o pão e a água, eu quero ouvir um testemunho. E como eu disse, pessoas do bem se alegram com a vitória dos outros. Só quem tem um coração ruim, só quem está em trevas que se ofende quando alguém é abençoado. Mas nós não somos assim. Não é verdade? Sua vitória vai ser maior ainda, pode ter certeza. Vamos ouvir aqui um testemunho. Deixa eu ver aqui. Vamos ouvir. Bom dia, meu profeta bispo. Sou Terezinha de Santa Catarina. Santa Catarina. Eu tinha um dinheiro para receber de que eu trabalhei. Dois meses atrasado. E hoje, depois da oração da manhã, fiz a oferta profética, que eu faço todo mês, para mim, para o meu marido e para os meus filhos, aí, nove horas, esse dinheiro que eu tinha para receber estava na minha conta. A mulher pagou. Deus é bom. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por eu confiar em Ti e nas orações do meu profeta bispo. Eu já te disse que te amo hoje. Eu também te amo, minha ovelha querida. Santa Catarina, olha, essa, pela voz, tem cara que sabe fazer um café. Desculpe. Essa, pela voz, tem cara que sabe fazer um cafezinho. E seu bispo gosta de café. Quando eu for em Santa Catarina, eu quero ir na sua casa. Eu mesmo estou me convidando. Eu quero tomar um café na sua casa. Vamos ouvir só mais um? Esse tem 40 segundos, é pequeno. Vamos ouvir mais um aqui. Bom dia, bispo. Acabei de receber uma ligação que foi aprovada a minha pensão. Tem um ano e meio que eu estava orando, fazendo tudo o que o Senhor estava falando. Ela começou a rir, agora está chorando. Eu dou graças a nosso Deus que eu consegui. Amém. A minha pensão. Amém. Pois graças aos seus ensinamentos, bispo. E que Deus continue lhe iluminando, lhe abençoando. Amém. Para o Senhor estar sempre com as suas palavras abençoadas em nossas vidas. Amém. Eu sou daqui do Pará, do Paraupebas, bispo. Aguardo pela sua presença aqui. Eu sei que um dia o Senhor vai estar aqui com a gente. Obrigado, bispo. Eu já lhe disse que lhe amo hoje. Estou muito feliz, bispo. Eu também te amo, minha ovelha querida. Paraupebas. Eu já ouvi falar muito dessa cidade. E eu ouvi dizer que as pessoas dessa cidade é um povo assim. Não estou me referindo só às minhas ovelhas. Eu conheço pastores que já passaram, pregaram nessa cidade, Paraupebas. Me disseram que o povo é um povo assim muito fervoroso. Tem uma fé muito grande. E eu creio que um dia eu vou estar aí em Paraupebas. Atenção, ovelhas de Paraupebas. E nem é a bênção e o beijo de hoje. Mas como ela falou, estou falando. Eu vou até ver aqui qual é a cidade. A cidade. E para abençoar, mandar o beijo e a bênção e já orar. A cidade dessa oração que eu vou mandar o beijo e a bênção é para as ovelhas da cidade de Maringá. Cadê as ovelhas de Maringá? Escreve aí um glória a Deus. Escreve aí, estou aqui. Escreve aí, Maringá está aqui. Um beijo e uma bênção. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja as ovelhas aí de Maringá. E se Deus quiser, eu sei que Ele quer. Em breve, eu vou estar aí com vocês. Vou presentear a vocês com essa pulseira aqui. Nosso encontro será lindo para a glória de Deus. Olha que palavra o Senhor nos entregou. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ele vai fazer. Você pode ter certeza. Vamos orar. Senhor, deixa o seu profeta agora orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Senhor, nesse momento de oração, nesse horário que é sagrado, a hora que o Senhor visita o homem. Pai, eu quero te pedir. Toca na vida, meu Pai, do teu filho, da tua filha. Com a bênção do Senhor. O teu Espírito falou em meu coração que eu iria orar por filhos e filhas. Que o esforço seria recompensado. Porque o Senhor tem visto a luta, o esforço, as orações, a busca que cada um deles fazem aqui, meu Pai. Tanto de dia quanto de noite, orando, te buscando. E eu sei que o Senhor vai dar vitória. E eu sei, Pai, que o testemunho da tua filha, o testemunho do teu filho, será lindo para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Pai, consagra o pão e a água. Quando eles comerem e beberem, que sejam muito abençoados e fortalecidos. Senhor, eu também te peço. Abençoe todos aqueles que já fizeram um propósito profético. Lembra-se de cada um deles. E também aqueles que estão fazendo e vão fazer, meu Pai, o propósito da intercessão. guarda a família de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, eu tomo posse dessa profecia. Eu creio que Deus honrará o meu esforço e a minha fé. Ora assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória, dou glória a Deus. Às vezes, infelizmente, nós temos algum problema na internet, às vezes acontece, por mais que a internet venha a ser boa, venhamos colocar a internet boa, às vezes acontece de travar, cair, mas agora, nessa oração, deu tudo certo. Glória a Deus. Na verdade, ovelha querida, eu quero que você, assim que terminar aqui, coma do pão, beba da água, reparta com seus familiares, todos eles serão muito abençoados. Quero que você compartilhe essa oração, tá bom? Compartilhe com 33 pessoas, que representa a benção de Jeová Jiré. Você vai enviar, e ela voltará mais forte para a sua vida. Coloca o link dessa oração também no seu status, e nos seus stories, tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida. Um beijo. Deus te abençoe.